Ah, vindo o canhão, meu irmão. O canhão? Dô minha cala pra você. Vou tirar um assim e ajudar. Oh my God! Oi Barbie! Oi Ken! Vamos dar uma volta? Ah, só pra você dar de garro. Eita! Nós estamos ajudando, né? Relaxa. Deixa eu dar mais um aqui. E nem chegar pelo porto como que vai lá. Já é, eu, cara. Então já era eu, né? Se não errar. Estou conhecendo o modo. Já é fazer o turno da cabine, cara. Acho que o meu já está com a cabeça pra baixo também anda, mas anda menos. Mas chega um mês, assim, que se quiser fazer colisão, porque o meu já está com a cabeça não é um mês, ó. Ah, quase, velho. Nossa, quase fui. Tá difícil, hein? Tá com o laser, velho. Nossa, ele tinha me pegado agora. Se ele fosse inteligente, ele pegava. Tinha me pensou, velho. É só ele descer ali, tinha o canhão, ele já me pegava, né? Na minha cabine. Eu também não pensei, ele já foi subido. Ah, mas ainda vem o namorado dele, vem mais um penetra, né? Pega o Mark, o Mark é eu. O namorado do outro, quer ver? Olha lá, parece só eu. Carinha, mas... Eu já estou batendo no outro, esse namorado do outro, né? Envolvimento de parente, eu enfim, não a vocês, a vocês. Eu já estou batendo no outro, né? E aí, caiu. Você viu, cara, como é que faz? Já sabe, né? Você está com... O cara atingiu o seu arbeto, do seu jato, você deixa ele planando, beleza? Deixa ele planando e você vai procurando ele no mar.